Porra lá, porra lá Eu sempre quis fazer você feliz Às vezes me deixava a própria hora Eu sempre quis falar o que eu sentia Mas dessa vez foi o silêncio que falou o meu Eu sempre me esforcei pra te incentivar A tua falta de caminho me detinha a impressão Sempre te deixei bem à vontade Mas tua falta de vontade me desmotivou Quer saber? Já foi Eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero quem pra dividir Mostrar-lhe quem gosta de mim Eu sempre acreditei muito em nós dois Primeiro em você, depois em mim Éramos nós Sempre quis fazer a minha parte Mas você não faz mais parte da metade de nós dois Você quer saber? Eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero quem pra dividir Mostrar-lhe quem gosta de mim Você quer saber? Eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero quem pra dividir Mostrar-lhe quem gosta de mim Vem, vem, vem Você quer saber? Eu vou cuidar de mim Você quer saber? Eu vou cuidar de mim Pra viver só de amor E o quanto a gente paga pelos sonhos que deixou Quer saber? Eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir Mostrar em quem gosta de mim Sem quer saber Eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir Mostrar em quem gosta de mim A dividir Quer saber? Eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir Mostrar em quem gosta de mim Você quer saber? Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir Mostrar em quem gosta de mim Gostar de quem gosta de mim Gostar de quem gosta de mim Gostar de quem? Gostar de quem gosta de mim Rapaziada Quem gosta? bota pra cima Forra! Já foi Já foi Já foi Já foi Quer saber? Eu vim cuidar Quer saber? Gostar de ver Gostar de quem Já foi Vou Gostar de quem Gostar de quem Gostar de quem Gostar de quem Gostar de quem